Nesta segunda, o amor entra em cartaz aqui na CNT. Eu te amo com toda a minha alma e eu sei que você sente o mesmo por mim. Duas famílias rivais numa história de paixão e vingança. Ela vai me pagar, juro que vai me pagar com sangue! Uma nascente gerando disputas acirradas e mudando destinos. Eu não acho que na sua própria casa e na frente da sua esposa vai ter coragem de mostrar quem você é. Encontros e Desencontros, Segredos Obscuros e Verdades Cristalinas. Já te paguei e agora você tem que cumprir a sua parte do trato. O que foi que você pagou e que trato esse menino tem que cumprir? Manancial, um grande elenco numa história de lutas onde só o amor falará mais alto. Quando existe mesmo amor, dizem que o impossível não existe. Manancial, estreia nesta segunda, sete da noite. CNT, você imagina, nós realizamos.